Então aqui nessa Assembleia do Comir e do Sul 2, foi uma alegria participar porque estamos dentro da formação do Programa Missionário Nacional. Então a minha vinda aqui para assessorar essa Assembleia foi justamente fazer uma escuta assim como estamos fazendo nos 18 regionais da CNBB. Aqui no Paraná conseguimos, com a metodologia aplicada, chegar a três grandes prioridades que a Igreja do Paraná está apontando para a Igreja do Brasil caminhar, que é a formação, uma formação missionária, a articulação, a organização de todos os conselhos missionários com MIPAS, COMIDES, COMIRES, COMINA e também o tema da Missão Adigentes, a abertura que essa Igreja está indicando para a missão que não tem fronteiras é no mundo inteiro. Então foi uma graça poder participar aqui no Paraná dessa Assembleia.